Já sabe quem é, tá ligado, tá ligado, é o Guilherme Amor Sou gerente da putaria e eu vou te socar forte No Rádio mandou papo, cola que a gente foda Mas eu não vou te dar nada, eu só quero te botar Mas eu não vou te dar nada, eu só quero te botar É o bicho O bicho Manu me bota,стро que o time em ilegal Pode, 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 pode reality Tudo, 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 tudo na minha chora Tudo, tudo na minha chora Com a fã no peito, no beat The house music que produziu A mais de barra, a mais de mil, mil Sou gerente da putaria e eu vou te socar forte No Rádio mandou papo, coloque a gente forte Mas eu não vou te dar nada, eu só quero te botar Mas eu não vou te dar nada, eu só quero te botar É, é o bicho! Manu me bota, gerente me bota Os amigos me botam, botam tudo na minha chora Manu me bota, gerente me bota Os amigos me botam, botam tudo na minha chora Tudo, 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 tudo na minha chora Tudo, 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 tudo na minha chora Tudo na minha chora The house music que produziu A mais de barra, a mais de mil Os irmãos me botam, botam tudo na minha chora Tudo na minha chora A mais de barra , a mais de mil